Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans Tranquilo Mas estamos aqui hoje com mais um vídeo super maneiro de Mu Legends É o segundo vídeo aqui no canal de Mu E se vocês estiverem gostando dessa série, deixa um like Coloca aí nos comentários a dúvida de vocês Que por mais que eu não saiba muito do jogo ainda A gente tenta solucionar, beleza? Esse vídeo aqui a gente vai começar com uma dica muito da hora Muito feroz mesmo, que não sei se você não percebeu Ou você ainda não teve a oportunidade de passar por isso Eu, como vocês viram, já criei três personagens aqui O que a gente upou um pouquinho foi a Jabbers no último vídeo O Hooligans eu já tinha E agora eu tô com o Medivh Medivh level 32 Uma curiosidade é a seguinte, mano Eu tava upando o Hooligans, certo? Ele foi o meu main char Só que depois o Medivh passou o level dele Enquanto o Medivh não tinha passado pelo level dele Tipo, por exemplo, 27 O Medivh passou por 27 O Medivh ainda tava com esse bônus de 150% aqui Ou seja, o que isso quer dizer? Se você tem um main char Todos os outros vão receber um bônus de 150% de experiência E o seu main char não vai ter esse bônus, certo? Então a dica que eu dou pra vocês é Upa um char até 65 E depois você começa a upar outros Se por um acaso você mudar de ideia E quiser pegar outro char como main Por exemplo, eu mudei aqui pro Medivh Que é o meu mago Mago sacerdote do capiroto É... Ele deixa de ter o bônus de 150% E o outro... E o outro, por exemplo O Hooligans aqui começou com o bônus Até chegar no level dele Se chegar no level dele Aí inverte de novo Bele? Vamos fazer aqui uma playzinha Com o meu mago sexy, sensual Que é o seguinte Eu quero mostrar pra... Não, não é o mago não, véi Já loguei errado aqui o rolê É bom que vocês veem que a tela de loading é rápida Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Quando a gente chega no level 25 Não libera uma quest Mas fala que você pode liberar uma skill especial Uma skill... Uma das três skills mais fortes que você tem lá Ou seja Você tem que ir pra cidade Ordor E falar com um NPC Pra você poder fazer uma dungeon E liberar essa skill O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Que não é só... Ó, deixa eu pegar um negócio aqui Ó, rapaz Pegamos uma mount Deixa eu só ver essa montaria Rapidão, meus queridos Aqui, né? Né? Será que é o cavalo normal? É aquela... Ai, caralho Eu sempre vi os caras com essa montaria aqui, véi Ó, ó Agora a gente tá... Tá bonito da prosa, hein? Vamos lá Vamos deslogar esse char aqui E logar o outro Tela de seleção de servidor Seleção de personagem Ok Vamos que vamos O que eu quero mostrar pra vocês É Que o level Você vai chegar no level 25 Mas você não vai conseguir ir pra Ordor ainda Porque você não vai ter a quest Aí você tem que seguir a storyline Fazendo as questzinhas amarelas Lembrando que elas que dão bônus E te dão experiência de jogador Até chegar ao level 65 E aí você vai pro... Até você pegar uma quest pra conversar com a Lúcia Aí a partir de conversar com a Lúcia É o que a gente vai fazer aqui agora E aí vocês vão ver tudo ao vivaço, beleza? Mas realmente O que eu tinha falado no último vídeo É verdade Aqui Ele tem o level normal Que vai até 65 No Diablo, no caso Vai até 70 E aí você tem o level anímico Que chama Se eu tiver errado Mas eu acho que é anímico Que é isso aqui São as quests azuis Que você faz no mapa E provavelmente Quando você parar no level 65 O seu nível de poder Vai continuar aumentando Por conta disso aqui Beleza Eu tô desacostumado A jogar com esse garotão aqui Eu nem sei Quais são as skills dele Essa aqui roda Essa aqui bate no chão Chique E lembrando o que Esse laguinho Na cidade da Memo Deixa eu só botar A minha mount aqui Porque eu nem configurei isso E a montaria foi só pro outro char A... Dislike Dê like Aí já era Vamos lá conversar com a tal da Lúcia Vamos ver se eu tô na cidade certa Eu já conversei com ela no caso Mas eu vou mostrar pra vocês Onde que ela fica aqui Uma coisa muito importante Sempre estejam com pote, galera Eu acho que eu tô sem grana Pra comprar pote nesse char Deixa eu ver Até tem uma graninha Pra comprar Mas não sei se eu vou comprar agora Aqui, ó Eu falei Lúcia É linda Ô linda Como é que você faz pra mim Dar uma quest Sua linda Aí você pega a quest Beleza Falou com ela aqui Ela vai te mandar pra cidade Order Order Hordedor 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 E já era Aí você vai chegar lá na cidadezinha Na parte portuária da cidade Vai começar a falar com os NPCs lá Você vai ver que vai ter muita quest azul No mapa Tipo, você vai pegando e vai fazendo Vai fazendo Que as questzinhas basicamente ali Você vai ter que ficar andando de um lado pro outro E essa cutscene Ela é bem legalzinha Só que eu vou pular aqui, tá? Vou pular Porque o motivo desse vídeo Não é storyline É mais Pra mostrar pra vocês Como que faz essa quest Querendo ou não Uma hora ou outra Vocês vão fazer Vocês tem que ir pra order Vocês vão passar por lá Vocês vão pegar essa linha Só que aí Você vai lá conversar com o NPC Ele te dá a habilidade Esse vídeo é só pra evitar Que vocês cheguem no level 50 E não tenha pegado isso ainda Pode crer Mas se eu não me engano É uma quest amarela Então você obrigatoriamente Tem que passar por ela Aqui, ó A cidade é toda bonitinha, mano Entendeu? O tanto de quest azul que tem Só que eu vou passar por elas aqui E não vamos fazer Conversar com esse recruta de order Fala aí, meu bom E aí vai Tem muita coisa, cara Olha o tamanho dessa cidade aqui Olha o tamanho, mano Aí você vai fazendo essas quests amarelinhas Pra dar progresso na história Só que essas de NPC aqui É pra você, tipo Conhecer os NPCs, sabe? Você vai conhecer NPC que desmonta item NPC que encanta NPC que faz um monte de coisa E essa cidade O que eu mais achei foda Nisso aqui É que você, tipo Olha os vãos da Tem o primeiro plano, né? O que é onde você tá É tipo o diabo Aí lá no fundo Você vê alguma coisa acontecendo Você vê Olha lá embaixo, mano Lá embaixo tem rua, cara Muito foda isso E aí a gente vai lá Pro Salão da Luz Falar com o... Como é que eles chamam? Eu esqueci o nome do NPC É com o M também, eu acho Meredith? Não sei, não lembro Não lembro Como é que você faz pra ter assim Alzheimer Aí, vamos que vamos Martínez Martínez Não viu o nome da quest ali Aqui dá esse slaginho mesmo Porque vocês tão ligado aqui, né? Se bem que A empresa que criou o jogo Ela tá trabalhando bastante Pra quebrar esse slag Input aqui Quando junta muita gente Trabalhando em cima dos servidores É um jogo muito maneiro Manos E aí a gente vai entrar No Salão do Despertar Que é o importante Pra gente poder fazer a quest E liberar o... Despertar, no caso A nossa habilidade especial Vamos entrar aqui Se eu não me engano É solo É porque senão Teria aparecido ali Tipo, entrar com o grupo E aí a gente vai... Mano Uma coisa da hora nesse jogo As imagens da tela de carregamento São muito pica Puta que mariu São muito zica Aí chega um cavaleiro Chegou o Garen aqui Hey man Hey man What's up? Hooligans Certo Estou bem atrás de você Let's go E o que vocês vão notar Que aqui Os bichos já começam A ficar um pouquinho maior Os bichos começam a ficar mais Mais tancudos Mais bonitão É porque tipo O jogo muda de figura Sabe? Você tá lá no joguinho Que é mais de boa E aí você vem Com uma treta mais sinistra Olha lá Só que os bichos Não aguentam nada Agora Vai saber se é eu Que tô dando esse DPS Eu acho que é o Garen Eu tô colocando crítico nele Só que uma outra dica Pra vocês galera Que é bem maneira É em vez de você ficar Preocupado Colocar as skills aqui Por exemplo Ah, vou colocar crítico Quero que ele dê bastante crítico No começo Não, você vem aqui na aba de versus E coloca só em XP Coloca só XP Só pra acelerar um pouquinho O ganho de experiência Aí quando você chegar no level máximo Que é o 65 Você vai e reseta tudo isso E fica tranquilão Tá ligado? Agora Uma dúvida que eu Que muita gente tem E tem preguiça De upar outra classe Entre as duas Que eu tô jogando O mago Ou o O espadachim Eu acho que eu tô preferindo Jogar de espadachim Por quê? Porque o bicho Aguenta porrada O mago Ele tem muita flexibilidade Na questão de tipo O boss vai castar uma magia Aí você usa o teleporte dele E escapa De onde ele vai usar essa magia É bom pra caramba isso, velho Só que em compensação Ele toma um peido e morre Não adianta Você tomou um hitzinho Você já fica meio defasado E o espadachim E o lord São mais feitos Pra entrar no meio Da Da muvuca, né? Entrou aqui na treta Você vê que vai batendo de boa Deixa juntar Aí você dá um Um gritão aqui Dá um Como é que chama essa skill? Que eu acho ela muito foda Ira feroz Dá um dano desgraçado Aí assim Vai indo de boa Vai dando os hits Muito importante também Vocês viram que o meu pet Pegou level 2 agora Eu tinha esquecido De fazer no primeiro vídeo Equipar um pet Todo mundo ganha De começo esse cachorrinho aqui Aí você equipa ele E começa a upar Se eu não me engano O level máximo dele É level 9 Acho que dá até pra ver aqui Crescimento de mascote Normal Evocado Não dá pra ver Não dá Mas é level 8 9 Alguma coisa assim Vou matar essa planta aqui Sem vergonha Só morre Vou pegar um buff E aqui tem o gigante De lava Só resgatar Esses maluqueiros aqui Chiquimir Não é difícil, cara É bem Trunks Vou botar mais crítico aqui Porque esse personagem Vai ser full crítico Vamos lá, Garen Por demácia Não sei o que é isso ainda Efeito sobrecarga da fenda Depois eu dou uma Eita, caralho Pesquei um segundo Olha o que aconteceu aqui Mas aqui nós é forte, filho Espadachinho, ó Rodou Rodou o peão do baú aqui, ó Tinto Ó o crítico, mano 3k de crítico Por isso que vale a pena Nossa, mano Quando eu for terminar De fazer o char Quando ele tiver high level Já eu vou pegar E vou meter críticos No char tudo Vai ser tipo Dois hits A cada dois hits Um tem que ser crítico Agora a gente vai entrar Na cave Vamos lá Encontrar o Baron Esse vídeo tá pura referência League of Legends, né, mano? Por causa do Do coisa Só que é mais fácil Falar que o boss Dessa cave aqui É o Malfit Malfit de fuego Ó, uma coisa que eu queria muito saber Mas muito Cara, eu sei que esse canal aqui Ele é bem voltado pra RPG E eu adoro jogar RPG, cara Mas eu tenho vontade de trazer Outros tipos de vídeos também Pro canal Por isso que o canal chama Holy Play Games Eu não quero parar de trazer o RPG aqui Mas eu queria ter a liberdade Também de poder gravar um Overwatch Que é da Blizzard Um... Um LOLzinho Aí, tipo O que que... Eu queria saber Sério mesmo Deixa aí nos comentários Que isso aqui é uma coisa muito importante Porque pode afetar o fluxo Do nosso... Da nossa gravação de gameplay Tipo O caminho que o canal vai seguir Vocês querem Que traga só RPG Só RPG Ou vocês querem Que eu comece A trazer, tipo Todo dia da semana Tá tendo vídeo Aí vocês querem Que em uns dois dias Eu traga LOL Que eu traga... Crie uma playlist lá E fala Hooligans no LOLzinho Fidei gostoso Tá ligado? Esses títulos assim Porque vai ser só isso Que vai rolar Ó, o pet subiu de nível Boa, garoto E aí depende de vocês Porque como vocês sabem É vocês que escolhem Vocês queriam muito Que eu trouxesse o U pro canal Tipo Eu voltei a gravar Justamente porque vocês pediram Beleza? Então vocês que mandam Enquanto isso Vamos gravando aqui O Muzinho O Muzinho E vamos gravando O... 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 World of Warcraft Que eu acabei de pegar Um personagem level 110 Se você não viu A primeira dungeon Que eu fiz no personagem 110 No WoW Clica no vídeo aí Não sei se vai estar Na descrição Mas é só você clicar Na playlist de Upando personagem no WoW Que vai ser o primeiro Vídeo lá Beleza? Bandos E aqui O Garen vai abandonar a gente Pra dar uns pega Na... Na Lulu Vamos equipar aqui Custo de MP Tempo de recarga Vamos diminuir o tempo De recarga Dessa skill Ai caralho Já começa tudo Pega no fogo Ah mas espadachim Né velho O mago aqui Eu apanhei um pouco Eu fiquei dando TP Pra correr Olha Um cara de dano Mano O mago Eu fiquei correndo Um pouco Pra poder Poder aguentar O tranco Mas aqui No espadachim É só a gente Fica de boa Vai dando Os hits Malphitezinho Que é coisa Você toma uma poçãozinha Ali Que é É a pior poção Que eu tenho Mas Não dá velho Ele dá duas porradas Mano Você fica dando ataque básico Ai quando vê Você dá duas porradas A vida dos malucos Vai embora É muito Ó Aqui o Malphite Aqui ó Toma o Malphite Um tiro na sua cara Puts Quem que tem canhão No Rambo Agora eu não sei Não sei se tem algum personagem Que tenha canhão Já era Malphite's dead Só que vocês vão ver Que o Malphite Ele tava de guardião Infelizmente Agora Ele tava de guardião Mas pelo menos O Garin tirou o guardião dele Guardian Angel Vamos comer Ou Esse jogo aqui E Diablo É gostoso de jogar Porque tipo Você tá estressado Ah Você tá Você tá meio puto Com as coisas da vida Você pega O personagem emite o grito Corajador que aumenta 5% Velocidade de movimento Ah Velocidade de movimento Esses negócios Ficam puxando a gente Véio Aí Quando você dá o ataque Do botão direito Véio Que é essa espadada Que ele dá Dá um daninho Gostoso Também Dead man walking Ah caralho Aí veio um elite Aqui Elite que na verdade Quando você tá upando Esses bichos aqui São tipo o boss Da fenda Sabe Vamos 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 Tancando aqui Batendo nele Ele não me deixa pular Ali pra pegar o bônus Boa Peguei Ataque básico Mano O Garen me abandonou Véio Ó Garen Vem cá Dar umas porradas Nesse bichoguinho Malu Na moral mesmo Na moral Na moral Na moral Na humildade mesmo Na humildade mesmo Nossa O cara O bicho ainda chama Uma Galera Mas é bom que dá Que dá Dá mais dano Dá mais XP Consequentemente Ô morre aí fera Caraca Buguei Buguei Aí agora morreu Ele tava dentro do negócio ali Não dava pra bater nele Dentro da parede E agora É o Malphite Sem Guardian Angel Hey man Hey Que coisa Chegamos tarde O Malphite vai gankar Fudeu Parecia um Geodude Mano O Garen Já era O Garen Não aguentou tankar não Foi ult Foi ult Depois o E E já era Acabou com a armadura E aqui agora É nóis Contra esse malucão aqui Aí que que eu vou ficar fazendo Eu vou ficar dando Ataque basics Aí quando ele faz Essas paradas Tem que correr né Porque senão Não tem vida Que aguenta Olha lá Essas coisas aqui Tem que tudo Isso que é foda Jogar de De DPS Assim de perto Mano O boss Ele fica castando Essa porra toda hora E aí Você tem que dar Um jeito de escapar Dessas skills dele Entendeu Aí aproveita Collecta Uns orbs É Não dá pra correr Disso velho É porque Tipo Eu tô castando Uma skill Aí no meio disso Vou tentar dar Um driblation Nele aqui Enquanto recupera Minha vida Vou usar uma pote Já foi metade Da sua vida Mano Você não vai me matar Não Olha lá E tem que decorar O que o boss faz Também Ele vai dar Duas porradinhas E vai dar aquele negócio Aí você já dá Uma Run bitches Agora desviou Cusão Agora desviou Do Ai 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 O char Travou ali Maluco Corre 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 Errou De novo Aí Tipo Essa é uma dica Que é muito master Velho Decora Os movimentos Do boss Ele Por exemplo Até onde eu cheguei Até o level Trinta e tantos Lá Trinta e dois Os bosses Eles sempre tem o mesmo Conjunto de ataques E eles usam na mesma ordem Então É excelente Pra você poder Ficar ligeiro E já Corri Falhou E não seja idiota Velho Não fica no fogo Não faz esse tipo de coisa Porque aqui É um jogo Que te pune muito Velho Se você tomou Você viu que eu Sou meio tanque Eu tomei esse hit do boss E já fui pro Belelé Então você sabe que ele vai Castar magia Corre mesmo Corre Sem medo de ser feliz Deixa os maguinhos Se matar ali Mesmo que você seja tanque Depois Você vai e tenta salvar ele Se não der certo Se o boss tiver em você Faz favor De levar o boss Pra longe Dos caras que estão sendo revividos Porque é uma coisa Que me deixa muito puto Tipo Eu to tentando reviver alguém Aí vem o maluquinho Que ta com o boss E corre a gente assim Olha o boss aqui Aí o boss vai dar um hit Em quem ta caçando O negócio Pra reviver lá E aí já viu né Ih Adeus Malfit Só lamentos Bro Chiquemirce Desta vez Notei que o poder Encontrolar dentro de mim Não deu pra ler tudo E aqui Ah lá Liberou o espaço vazio A gente clica E aqui que é a treta Porque no Quando eu fiz no No mago Eu sabia que o Evil Spirit Era a skill Top dele Tá ligado Agora dos padachinhos Eu já não sei Vamos ler aqui E tentar descobrir Habilidade superior Que dá defesa de aço E permite investir Contra inimigos Com uma coragem Inabalável É uma habilidade Mais tanqueira né E essa aqui O medo Essa aqui é forte E essa é medo Qual que vocês vão querer escolher Você quer ser uma pessoa medrosa Ou você quer ser uma pessoa forte Que esse cara né Dá a lição de vida Dos skills Aí ó Habilidade superior Com aptidões De destruição mental Usa o medo Amagudamente Dos alvos Para controlar Suas ações Ai caroio Espírito indomavelmente 5% taxa de invasão 10% PV máximo Evoca instantaneamente Uma armadura de ferro No lançador Que absorve 80% do dano recebido Por 30 segundos E essa aqui É a skill No caso Permite gritar Para os inimigos A frente E causar dano Em 610% Do ataque O inimigo Perde 40% De velocidade De movimento E recebe 50% Mais de dano De todos os ataques Por 2 segundos Galera Infelizmente Eu acho que eu vou ser Uma pessoa medrosa Porque esse aqui Ele só aumenta A armadura Absorve 80% Do dano recebido Esse aqui É mais porradeiro Ele custa menos Atributos adicionais Ponto de vida Ataque Isso aqui Eu não sei O que quer dizer Eu ganho isso Com a skill É isso Mas o negócio É o seguinte Vamos usar medo Então Eu vou escolher Essa habilidade superior Aqui E já era Tá escolhido Não sei se Mais lá pra frente No level 65 Vai dar pra resetar Então eu sei O que vai dar pra fazer Vou pôr velocidade De movimento Nessa skill Não sei se é útil também Mas quando eu for resetar Tudo isso Eu acabo que troco Bota poder 2% de poder Deixa eu ver Se tem mais algum Break pra aqui Concentração Aumenta a taxa de crítico É isso aí Que nós quer mesmo E belê 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 Agora Ai Minha habilidade Não apareceu Aqui Huligans Na barra O que eu faço Você vai clicar Aqui ó Clica na barra E você vai achar A habilidade aqui Por aqui Só que o engraçado Aqui ó Eu achei que ela ia aparecer Na barra normal Que eu já assustei Falei que cadê Bem de liberar Cadê Aí você vai selecionar Uma que você quer Por exemplo Essa aqui Personagem emite um grito Engorajador Que aumenta em 5% De velocidade de movimento Os aliados Por 10 segundos Também acrescenta 50% de massa Mano Essa aqui Eu não gostei muito Dessa habilidade Então eu vou pegar E vou colocar O meu grito furioso Aqui Aí eu vou Pá Olha isso mano Já dá um berrão Muito louco Mas vamos ver o dano Que vai dar na galera Vamos só fazer um teste Nos mobs No mapa E aí futuramente Quando eu gravar um vídeo Fazendo Jardim Jardim Nossa Olha essa imagem Cara Putz Será que tem um set Assim pra gente pegar No caso Esse aqui seria um Lord Aqui Impossível crescer As asas obtidas Na missão De habilidade superior De nível É possível crescer Eu tô Analfabeto funcional aqui Você pode crescer Nas missões De nível 65 Ou seja Você pega uma asa Uma asa branquinha No começo E aí Vai chegar uma quest Não se preocupa Vai chegar uma quest Que vocês vão ganhar uma asa Eu vou até mostrar Tá vendo essa asa Aqui no Pocoyo Pocoyo tá de asa Esse aqui também É um Lord PVP Essa asinha mais básica Aqui É a primeira que você vai ganhar Aí depois você vai evoluir Pelo que eu aprendi Tá manos E aí beleza A gente fez aqui O Paranauê Tem uma outra parada aqui Deixa eu ver se tá nesse mapa Salão do Despertar Esse aqui é o salão de provações Mas tem um outro lugar Que você vai Você vai fazer jardim E é uma palavra estranha A palavra que continua Esse jardim Deixa eu vou mover Pro Área portuária Não Vou lá mais pro meio Porque eu quero falar Com o cara ali Eu acho que é naquela sala Que tem esse jardim Que eu tô falando pra vocês Olha que imagem da hora De order Order Hold the door Hold the door Hold the door Hold the door Referências Só porque eu tô gravando Loading Tá aquela beleza Né E aí Chegamos Chegamos Vamos lá falar com Com o Truta Pegar a Mount Eu acho que eu ainda não tenho Asa Ah aqui ó Já liberei É nessa Justamente nessa quest Que você pega sua asinha Nem tinha reparado Que eu tinha ganhado ela E aí já era Olha lá Você fica bonitão mano Você fica Um guerreiro voador Chique né Só que todo mundo tem O negócio é pegar level máximo Depois Olha a asinha dele rapaz Que asinha amechuru Pra gente poder ficar Ficar o pesão Ah o meu dog latina Só com as Ah dog Beleza Ainda pegamos um level Manos Eu vou ficar devendo pra vocês Onde que é esse salão Porque eu fui nele uma vez só Agora eu não sei se Entro nele lá em cima Mas provavelmente Eu vou Eu vou gravar Tipo um Um vídeo Só fazendo uma dungeon Nesse jardim Beleza Aí aqui Continuam as quests E tal Será que Será que vale a pena Ir pro mapa Agora eu não sei Onde que eu vou testar Esse grito Eu vou dar um TP Pra Casa de Kundum Acho que não é que não Ah Vamos Falar com Ah Vamos pegar a quest E vamos seguir o rumo Da história aqui Então que a gente vê Qual foi o seu melhor lugar Pra testar Fala pra mim Que é pra entrar Em alguma porta Cada uma Ah lá Tem que conversar Nossa véi As missões Aqui em Order Você tem que ficar Andando véi Pega sua mount aí Vai pisa na grama Vai embora Acho que o vídeo Tá 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 perto de meia hora Ainda Tá bom Não vai ficar muito grande E eu consegui mostrar Pra vocês Tudo que eu queria mostrar Agora o resto É de casinha De noob Para pessoas Que Estão querendo aprender Vamos falar aqui Com o tiozão Meu Deus Meu cachorro não para Joga Pelo amor de Deus Pera Cachorro Foda Ah ah Quieto Papai tá gravando Agora é Falar na casa De Kundum Kundum Aquelas travadinhas Maneiras Dentro da cidade Vocês viram que lá Fazendo a dungeon Foi tudo de boa Nem travou Agora dentro da cidade Que dá esses Efects Olha esse maluco Aqui também Cara É tipo um espadachim Só que humano Aí o cabelão Do Como é que chama Aquele cara lá Mesmo Ah esqueci mano Castelvânia Do Alucard Acho que é o Alucard Que tem o cabelo branco Ih rapaz Aqui ó A gente já vai testar Nessa missão aqui O grito Já dá um Caralho Mas eu não sei Se foi aquela habilidade Que deu aquele dano todo Mas pelo que eu vi Não deu nenhum crítico Não Mas Foi um dano razoável Galera Aí deu um crítico Agora bonito Bonitão mesmo Ih eu vou fechar o vídeo Por aqui meus queridos Porque esse cachorro Não vai parar de latir Eu tenho que ir lá ver Deve ter algum gato No quintal E aí Vocês já viram né Mas era isso Que eu queria mostrar Para vocês Deixa eu só sair Dessa telinha lindia A arte muito foda Tá de parabéns Parabéns E aqui a gente vai encerrar o vídeo Com o nosso cavaleiro Espadachim na verdade Espadachim Arcanjo Arcano Seja lá como for Que vocês Querem descrever Beleza É isso aí meus queridos Não esquece de avaliar o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Compartilha Fala com os amiguinhos E entra no discord Velho Entra no discord Da guild Do time No canal Porque lá é muito da hora Ficar trocando ideia Às vezes eu tô lá no serviço Assim Os caras começam a conversar Eu vou lá E a gente fica trocando ideia Distrai pra caramba Quem tá jogando Entra nas salas lá Começa a interagir E passou um maluco ali Forte Vocês viram? Que Oh cavalão Vai Pocotó Valeu galera Rulinhas vazando Aquele abraço É nóis O Hide Espera E o E